Olá, iniciei agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações dessa semana do Parlamento Catarinense. O projeto de autoria do Governo do Estado que trata da alienação de imóveis do Poder Executivo foi aprovado em plenário pelos deputados estaduais. Na prática, o texto retira a obrigatoriedade de autorização da Assembleia Legislativa para transferência de propriedades do governo com valor de até 20 milhões de reais. Os parlamentares alteraram a proposta original para incluir a determinação de que a alienação seja precedida de publicação de decreto pelo Governo do Estado. Ao invés de termos todos os imóveis relacionados, anexados ao projeto de lei, nós estamos determinando que o Poder Executivo, ao querer alienar algum imóvel, o faça publicando um decreto, dando a devida publicidade para a população de quais os imóveis que serão alienados. E mais, periodicamente, mandar para a Assembleia Legislativa informações necessárias para o controle dessas alienações. É uma nova fonte de receita que não carece de aumento de impostos, moderna, como acontece da administração privada, que o Governo de Santa Catarina traz para dentro da administração pública agora com a aprovação do projeto. Os deputados estaduais também aprovaram em plenário o projeto de lei que simplifica e desburocratiza o atendimento público prestado pelo Poder Executivo ao cidadão. A proposta de autoria do deputado Mário Mota, do PSD, altera a lei estadual que institui a Carta de Serviços ao Cidadão. De acordo com o texto, órgãos e entidades dos poderes catarinenses não poderão exigir ao cidadão a apresentação de certidões e outros documentos. O objetivo é facilitar processos e procedimentos administrativos. É a tentativa de facilitar ainda mais a busca do direito que a sociedade tem pelo serviço público, evitando complicações, evitando excesso de burocracia, por exemplo, na juntada de documentos e outras ações que a lei federal já estipula, mas que ainda não estava adequada à nossa legislação estadual. A bancada da Grande Florianópolis realizou uma reunião ampliada para debater o PLAMUS, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Região Metropolitana da Capital. O projeto foi elaborado há 10 anos e foi financiado pelo BNDES, de iniciativa do Governo do Estado, com apoio das prefeituras da região para promover a integração urbana de 13 municípios. Mas até hoje não saiu do papel. A intenção é que a Assembleia Legislativa passe a atuar para a possível atualização e execução do PLAMUS. É um instrumento que foi feito com muita qualidade, quem o produziu tinha muita qualidade. O problema de governança e de gestão não garantiu a execução. Quando a gente tem uma cidade como Florianópolis, que é a principal polo, e ela lança uma concessão, e essa concessão vai até 2035, e ela não dialoga com o PLAMUS e não dialoga com os instrumentos de transporte intermunicipal, tendo em vista que tem uma dinâmica muito presente entre Florianópolis e os municípios do entorno, isso já demonstra um freio no processo de pensar articuladamente a região. O PLAMUS previa uma racionalização desses itinerários todos, a implantação de vias exclusivas para o transporte público e, ao mesmo tempo, todo um processo de modernização tecnológica com bilhetagem automática em todas as linhas, de tal maneira que seja integrada mesmo. Quer dizer, quem embarcar em Palhoça, paga uma única passagem e chega a Florianópolis. E assim sucessivamente. Esse era o plano, que exigiria um investimento, claro, mas que dependeria fundamentalmente da prioridade de governo. E essa cidade metropolitana está requerendo, faz muito tempo, um transporte de alta capacidade, veloz, com qualidade, que integre efetivamente esses quatro municípios. Porque as pessoas moram num lugar, trabalham em outro e tal, e hoje o transporte público não é atraente para fazer esses percursos. Se o PLAMUS tivesse sido implantado naquela época, desde então, teríamos hoje um sistema estruturador do transporte, como tem nas grandes cidades. Nós teríamos um sistema de BRT implantado, mas ele daria velocidade, daria conforto, daria economicidade nos trajetos de casa para o trabalho, de casa para a escola, enfim, em toda essa região metropolitana. A Comissão de Esportes e Lazer realizou nesta semana uma audiência pública para debater problemas na organização da 18ª edição do Parajasque, os Jogos Desportivos de Santa Catarina. O evento foi realizado no mês de maio, em Blumenau. Algumas provas tiveram que ser canceladas por falta de árbitros, que não aceitaram exercer atividade depois de um desentendimento financeiro com a Fundação Catarinense de Desportos, a Fê Esporte. A iniciativa de promover o debate foi do presidente do colegiado, deputado estadual Fernando Crelli, do MDB. Nós temos uma competição de inclusão, que é o Parajasque. E esse ano, infelizmente, foi uma competição de exclusão. Foram mais de 800 atletas excluídos da competição por não poderem competir por falta de arbitragem. Ficou um impasse, ficou um empurro-empurro ali de responsabilidade. Ninguém assumiu e deixaram os atletas, mais de 700 atletas, que foram até Blumenau e tiveram que voltar sem competir. E isso impede que no próximo ano eles tenham o direito de receber a Bolsa Atleta, que é fundamental para que eles possam iniciar, continuar suas carreiras, ajudar as suas famílias. Então é um problema muito sério que a gente tem, um problema que afeta as pessoas com deficiência. E isso é muito grave o que aconteceu pela falta de uma postura mais séria de representar e respeitar os atletas com deficiência aqui no nosso estado. Como eles são prestadores de serviço, eles têm que entregar um produto. É diferente do servidor público normal, que a gente tem meia diária para ir e voltar. Agora, não tem esse produto. E como é que eu pago sem ter uma contrapartida? Aí vem a improbidade administrativa. Então a ideia é exatamente isso. É fazer um contrato em ambas as partes para que haja regularidade. Mas isso também foi resolvido. Por quê? Porque nós fizemos um estudo interno e verificamos que há necessidade de um congresso técnico, uma reunião técnica para poder o hábito chegar, receber as demandas, apresentar suas demandas também e prosseguir. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir o impacto da mudança de localização da UPA-SU. A unidade de pronto atendimento está sendo transferida de forma gradual do bairro Rio Tavares, em Florianópolis, para o multi-hospital recém-inaugurado no antigo terminal do aeroporto Ecililuz, no bairro Carianos. Moradores da região reclamam da distância do novo ponto de atendimento. A iniciativa de promover a audiência foi do deputado Marquito, que presidiu o debate. A iniciativa foi tomada por conta de um pedido do Conselho Municipal de Saúde e também do movimento UPA-FICA, por conta da manifestação contrária da população perante a retirada da unidade de pronto atendimento da UPA do sul da ilha, que fica ao lado do terminal de integração, um terminal que recebe pessoas de toda a região leste e sul da ilha, um lugar bem posicionado. Eu acho que a população de Florianópolis, ninguém é contra a abertura de um novo equipamento de saúde, mas a comunidade tem reivindicado que para abrir uma nova não precisaria fechar uma antiga. Então que se mantivesse a UPA sul aberta para a transferência e a criação de um novo equipamento, e as coisas poderiam caminhar juntas. Em primeiro lugar, um processo de desrespeito ao poder deliberativo do Conselho de Saúde, garantido por lei, já que as decisões de transferência do complexo não foram apreciadas antes das decisões serem tomadas, e muito menos deliberadas para que isso ocorresse. Além dos processos de impacto para a população, que a gente se preocupa muito o que pode ocorrer a partir do momento que há o deslocamento para lá e a acessibilidade fica um pouco mais difícil. A LESC sediou na última quarta-feira o Seminário Nacional Autonomia Universitária, Fator de Desenvolvimento do País. Este é o primeiro de um conjunto de quatro seminários a serem realizados, um em cada região do país. O evento reuniu reitores de universidades estaduais e federais, docentes, pesquisadores, lideranças políticas e representantes de órgãos públicos para debater o tema da autonomia universitária e propor caminhos para as instituições públicas de ensino brasileiras. O mais importante para nós aqui é o exercício da autonomia. Não apenas temos os recursos, no nosso caso da UDESC, mas podemos dispor dos nossos recursos dentro da lei, por óbvio, dentro da legalidade, mas podemos ter o exercício da autonomia tanto financeira quanto administrativa e também, claro, porque não, a didática científica. É preciso lembrar que essa autonomia não pode significar isolamento. Então, toda vez que a gente discute autonomia, deve discutir compromissos. Quais são os compromissos da universidade no mundo de hoje? Nessa crise geral que está havendo no mundo, com inteligência artificial, com tecnologias remotas, com a pobreza persistindo no mundo inteiro, com o fim de liberdades individuais por causa de fake news. Qual é o papel e os compromissos da universidade? Isso tem que ser discutido junto com a autonomia. A universidade é a instituição de ensino que olha por cima, que olha para o futuro, que aponta mecanismos de pesquisa, instrumentos fundamentais de extensão. Então, quando você olha pesquisa, ensino, extensão, você não pode ter uma universidade que pertence a um governador ou que pertence como extensão a um prefeito. Essas universidades precisam gozar de autonomia para elas, de fato, poderem representar aquilo que é o universo da nossa sociedade. A LESC está retomando o grupo de trabalho pelo fortalecimento de empresas públicas. Em reunião realizada na quinta-feira, dia 13 de junho, representantes do Sintagre, do SINDASP e do SEAGRO traçaram os objetivos do grupo para este ano. Ainda durante a reunião, os representantes dos sindicatos destacaram a importância de estreitar os laços das empresas públicas com o governo e delimitaram os próximos passos do grupo de trabalho. Essa comissão é composta, na verdade, por membros dos gabinetes parlamentares e também por uma série de outras entidades. Tem os sindicatos que fazem parte da base de trabalhadores dessas empresas, EPAGRE, SIDASC e SEAGRO, especificamente. E esse grupo tem vários objetivos. Um deles é mais ligado à questão trabalhista, onde nós estamos agora, nesse momento, em plena campanha salarial. As empresas agrícolas do Estado, elas respondem pelo setor da produção de alimentos, todo o setor agropecuário, que é tão bem falado no país inteiro pelo status de sanidade vegetal e animal. Então, a gente conquistou ao longo de muito trabalho esse status. Então, as empresas como EPAGRE, SIDASC e SEASA são responsáveis por esse trabalho valoroso que os trabalhadores desenvolvem nessas empresas. E, por isso, a gente quer, além de tratar aqui dos benefícios, direitos dos trabalhadores, também fortalecer essas empresas, para que todo mundo ganhe com isso. Então, os trabalhadores, os agricultores e a sociedade, então, como um todo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebeu, nesta semana, os participantes do 32º Parlamento Jovem. 40 adolescentes de escolas de todas as regiões do Estado vieram a Florianópolis para participar das atividades. Durante a simulação da sessão ordinária realizada pelos jovens parlamentares, projetos de lei, indicações e uma moção foram votados. As propostas tiveram enfoque como temáticas de inclusão, agricultura familiar e empreendedorismo estudantil. Essa foi uma edição extremamente interessante. Nós tivemos, os jovens deputados e deputadas trouxeram quatro tipos de proposições para trabalharem aqui. Então, nós tivemos uma PEC, que é uma proposição legislativa bastante complexa, um projeto de lei complementar, cinco projetos de lei, cinco indicações e uma moção. Então, assim, eles percorreram por todo o processo legislativo, por todos os tipos de proposição, qual é a sua tramitação. E os temas que eles trouxeram foram muito interessantes, sim. Desde a questão da inclusão, a questão da agricultura familiar, do empreendedorismo dos alunos, dos espaços nas suas escolas. Então, perpassou por muitos temas e com essa característica de ter construído aí diversos tipos de proposições. O nosso projeto, ele tem por nome o Programa de Tutoria Acadêmica. Esse projeto, ele visa nós promovermos alunos tutores para, assim, eles ajudarem os alunos com desenvolvimento um pouco mais baixo. Esse projeto, ele foi todo pensado, inclusive, em toda a taxa de reprovação que foi feita após a pandemia. Após a pandemia, pelo menos em 2020, nós tivemos 10% dos estudantes de Santa Catarina reprovados, que condiz a 23 mil. E a intenção desse projeto é, com esses alunos estudantes, nós diminuirmos essa taxa. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!